Bate forte meu coração É um tic-tac no ar É emoção Você sente evoluir Há tanta coisa mudando sem sentir Muita e você também Tudo que se conquista O qual jamais será Eu sei que tudo muda Muda Tudo muda em segundos Eu sei que tudo muda Muda Porque assim é o mundo Eu sei que tudo muda Tudo vai mudar Tudo vai mudar Em todo lugar Mesmo sem perceber Tudo muda em você Não vai sentir a falta que te faz Sua sorte O caminho encontra Eu sei que tudo muda Muda Tudo muda em segundos Eu sei que tudo muda Muda Porque assim é o mundo Eu sei que tudo muda 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 Tudo muda Tudo vai mudar Em todo lugar Mesmo sem perceber Mesmo sem perceber E a cada passo que você tem E a cada passo que você dá Eu sei que tudo muda Muda Porque assim é o mundo Tudo muda Tudo muda Tudo muda Eu sei Obrigada Obrigada